Eu sou Raul Lodi, antropólogo e prefiro ser conhecido como pensador da comida e da alimentação. Quero convidar vocês a conhecer o PANES, Observatório do Patrimônio Alimentar do Nordeste e do Espírito Santo. É um projeto novo, é um projeto do SENAC, que reúne todos os estados do Nordeste e o Espírito Santo. Sem dúvida, o século XXI é o século da comida. Tantos movimentos, tantos interesses profissionais, sociais, econômicos, culturais, estão voltados à causa da comida. Ela serve para nutrir, ela serve para criar hábitos e dietas alimentares, ela serve principalmente também para trazer identidade, individualidade, pertencimento, história, tradição, comunicação. É uma nova maneira de organizar um olhar, um sentimento de valor, de conhecimento sobre tantas manifestações importantes sobre os sistemas alimentares dessa região. E assim, conhecendo, podemos também realizar ações para o ensino, para a aprendizagem, para tantos outros projetos importantes que sempre trazem a comida como um sentimento, um valor, algo muito importante na vida de todos nós. Legenda Adriana Zanotto